Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lu do Cabine Literária e do Coisas de Lucy e hoje eu tô aqui com o Grupo Autêntica representando esse grupo editorial maravilhoso pra mostrar tudo o que vai rolar no stand deles. Vamos ver? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nossa, isso é demais! Tem várias televisões entrevistar e falar poxa, mas o que vocês não deu? Eu falei, nesse... É lindo! Sei lá, no top 5 mais vendidos, o livro da Paula, que eu tô o tempo todo lá É! Ou seja, vamos fazer o que vocês não dê, sabe? É incrível, é incrível! Como pode fazer o que vocês quiserem? Tem muito, é maravilhoso, galera! É maravilhoso! Música Ah, meu Deus! Oi pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui, na Avenida Nabilianal Segundo dia já, muito louco, muita coisa acontecendo Música Música É meu coração, é o louco bicho. Gente, aí, autografaram muitos livrinhos? Como é que foi? Sim, foi uma delícia. A gente tá muito sincronizada ali, normal. É sempre. Mas uma delícia, como sempre é, né? As pessoas são muito fofas. Elas chegam assim, tímidas, aí vêm falar com a gente, assim. Ai, posso te dar um abraço? Sim, não pode abraçar, a gente não tira conversar, assim. Muito amor. Eles são muito do bem. É verdade. O pessoal é tranquilo, faz bagunça. Ai, eu amo. Que legal. Eu mostrei vários autores, mas eu não mostrei ainda quem? Eric Novello. Que também tá aqui, no Grupo Autêntica. Tem data certa de autógrafos que não, né? Não, tá nos dois fins de semana. Tá com a galera, apareceu, autografou. Isso aí. Entendi. E aí, como é que tá menina? Loucura? Loucura e muita felicidade de estar finalmente entregando o produto, né, pros meus fãs. Só doente da aprovação deles. E as pessoas estão muito felizes te esperando. Parabéns. Arrasou. Arrasou mesmo. Então manda um beijo. Beijo, gente. E aqui, gente. Gente. Estamos aqui em mais um dia de Bienal do Livro. Dia três de setembro. Tá muito cheio. Hoje é um sábado. E vai rolar agora lançamento dos Supermeutógrafos. autógrafos de um livro de várias autoras maravilhosas. Já tem duas aqui esperando. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Ótimo. Estamos esperando as outras autoras do livro Maravilhosas Fases da Lua chegar e elas vão autografar já já. Muito legal. E aí, Bianca, tudo bem? Tudo bem, você? Tô bem. Como é que foi a Bienal, essa coisa de escrever com várias outras autoras maravilhosas e dar autógrafo junto? Ah, foi maravilhoso. Eu gosto bastante por a gente estar juntos, por nós nós. Quem vem litor de uma, vem litor de outra, acaba desconhecendo, né? É sempre uma oportunidade de aumentar cada vez mais os criatores. E tá muito louco aqui? Tá muito gostativo? Não, tá bem gostoso, né? Tô lançando como se fosse magia também, então eu vim quase o ano dos dias. Sim. Tá muito legal, tá muito bacana, a pessoa tá gostando e eu tô bem feliz. Olha quem tá aqui, Atos Briones, está autografando o seu livro. É, gente, tá bombando, tem uma fila gigante ali só pra autografar. E como é que tá sendo, Bianca? Tá sendo muito legal, minha primeira vez não como autor, uma experiência assim... Não consigo nem me falar, porque quando eu vi o livro, eu vi nunca mais aqui. Muito, né? É muito emocionante. Eu imagino, eu tenho muita vontade de inscrever no livro um dia, deve ser loucão, né? Vamos escrever. Vamos, gente. Vamos escrever. Vamos, gente. Vocês estão presenciando, essa é essa parte de mão? Vamos escrever. Ó, se ele não inscrever comigo é porque ele foi o meu texto. Olha quem eu achei aqui no Bielau. Aonde? Missões de autêntica que eu tô só aqui, já falei. Felipe Castilho. Oi, tudo bem. Do legado folclórico. Eu tô muito feliz, porque Bielau eu acho uma delícia, porque a gente encontra leitores de todas as partes do país, encontramos também outros autores, que é muito gostoso encontrar, com tanta gente assim, do meio. Então, eu não tô cansada, não. Eu acho que é muito ao contrário, eu fico revitalizada. É, e outra. Um ano sim, um ano... Quer dizer, todo ano tem Rio, né? É, fica Rio também. Mas assim, demora um ano pra ter outra. É, é muito interessante. Então, né? A gente tem um descanso de Bielau. Eu acho que é, pois é. Bielau, eu sempre, assim, fico muito animada. É isso que eu falei. Não é... Para, né? Depois que a gente tá no hotel. Fica cansada, é. Mas não é o cansaço bom, assim, sabe? Sim. Se falar, tem mais 100 pessoas aí vão embora. Ah, que bom. Que legal. Então é isso. Dá um tchauzinho aí pra galera. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Fala, eu te amo. Fala, eu te amo. Fala, eu te amo. Fala, eu te amo. Eu vou sentir muito saudade, foi muito gostoso Foi doido, mas foi muito bom E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado de tudo isso Vamos dar um tchau pra tudo isso Ah, não esquece de se inscrever no canal De me conhecer lá no meu canal pessoal Que é o Coisas de Luce Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar